Ué, gente, o que a Dudu tá ligando aqui pra mim? Oi, Dudu! Tudo bem? Oi, Leia, tudo bem? Tudo bem, e você? Como você tá? Tudo certo, você tá ocupada? Não, Dudu, pode falar aqui, tô deitadinha aqui na rede, quase. Meu, eu queria entender uma coisa. O quê? Eu assisti o vídeo do Vini agora há pouco, eu vi que você mandou um áudio pra ele, eu queria entender que história que é essa. Então, Dudu... Você não falou nada disso? É, eu sei, eu ia te comentar tudo, mas... Eu ia te falar, eu juro pra você que eu ia te falar, só que... Ai, quer fazer o seguinte? Quer vir aqui em casa? E eu te explico tudo? É, agora, só com o tempo, tá de boa? Sim, tô tranquila, eu vou pra sua casa, então. Tá, você consegue, tipo, literalmente vir agora? Sim, sim, eu moro do lado, eu chego aí daqui cinco minutos. Tá, é, desculpa não ter falado pra você antes, só que eu queria conversar com você pessoalmente. Mas, enfim, você vem. Eu acho melhor de conversar pessoalmente, eu tô indo aí, tá? Tá, tem muita coisa pra te contar, viu? Beijo. Gente, a Dudu já chegou aqui. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo. Meu, eu tenho muita coisa... Tá bom? Pra te contar. Vem. Deixa eu fechar aqui, peraí. Ai, meu Deus, que presa. É... Tô com poucas ideias com você hoje. Por quê, cara? Você deu uma mancada. Eu dei mancada com o quê? Ah, porque eu não te contei? É, tipo, vai ficar... Dá um golinho de água. Por favor, eu tô com muita sede. É, tá nervosa, né? Por isso que a boca secou. Ah, para. Senta aqui que eu vou te explicar tudo mais ou menos o que aconteceu. Deixa eu sentar de seu lado. Oh, meu Deus. Aqui tem a almofadinha. Ai, meu Deus. Tá, eu nem sei como eu começo a falar isso, mas o que você já sabe? Fala pra mim. Meu, é o seguinte, tipo... Chegou a notificação do vídeo do vinho pra mim. Aí eu cliquei, né? Como quem não queria nada. Daí comecei a assistir e, de repente, ouvi um áudio seu pedindo um tempo com ele. Eu não entendi nada, porque você não me falou nada sobre isso. É que ninguém sabe, na verdade. Nem a minha mãe. Ninguém. Só eu e Deus, entendeu? Só que você viu que ele fez um vídeo disso, né? É. Agora todo mundo já sabe. Não queria que ninguém soubesse, mas tá todo mundo já sabendo. Só que é chato, porque daí, tipo, a gente fica sabendo... Pelas outras... É, por outras pessoas. Isso que eu fiquei mais chateada. Aí eu falei, mano, ela tá louca, eu vou ligar pra ela agora, que a gente vai chegar cabendo tudo nessa casa. Ah, cara. É que eu ia te contar. Eu juro que eu ia te contar. Só que, tipo... Tipo, eu não queria magoar ninguém, porque todo mundo gosta de mim e do vinho. Tipo, todos os meus amigos, minha família, todo mundo. Então, eu não queria magoar você. Eu não queria magoar ninguém, sabe? Então, por isso que eu não falei, mas... Tá, mas... Mas, calma. Preciso entender as coisas. Eu quero ouvir da sua boca. Tá. Que história é essa de tempo? Porque, pelo que você me fala, toda vez que a gente sai, você... Nossa, adora eles, gosta muito deles, vocês são super bem e tal. Aí, tipo, super bem não, né? Aconteceu várias coisas. Mas, assim, que vocês se gostam muito e aí, do nada, pede tempo por áudio ainda. Eu fiquei sem entender nada. É... É que, assim, lembra aquele rolo que aconteceu, tudo? É... Da Stephanie, só que agora eu já tô de boca a Stephanie. Sim. Mas, enfim, todo o rolo que aconteceu... É... Eu e o Vini, a gente não conversou até agora. Tipo, pessoalmente. A gente não conversou até agora. Você sabe que ele tá viajando? Você viu que ele tá viajando? Eu vi nos stories, tá numa festa. É, ele foi no chão do Matuê, ele foi na casa dos Bert, sabe? Conhece? Então, dos gêmeos. Ele foi... Foi ele, o Vini, o Zanella e o Cauã. Ah, o Souza. É, o Souza. Então, foi todos eles. É que, uma vez, o Vini, ele já tinha comentado comigo que o Vini, ele queria ir pra Sorocaba, conhecer todo mundo lá. O Zanella chamou o Vini. Só que o Vini, ele tava meio assim de... Sabe? Por causa de mim. Ah, então eu mandei o watch pra ele, falando assim, ah, vamos dar o tempo pra ele curtir, pra ele não ficar, tipo, pensando em mim, entendeu? Eu não sei falar a palavra certa. Eu achei que você foi muito madura, tipo, teve muita maturidade da sua parte de mandar, de falar, pedir o... Que bom, né? Calma, que a boca vai vir. Vai, fala, 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 fala. Eu achei, tipo, que você fez certo pra ele não ficar preocupado, pra ele curtir e tal, não ficar pensando em você, só que, ao mesmo tempo, eu achei que tem uma coisa que tá errada. O quê? Não tá dando certo. Por quê? Que você não conversou com ele pessoalmente, depois de todo o rolo que deu, e aí, direto, você já manda um áudio pedindo um tempo. É. Tipo, assim, nem sei... É que, assim, eu queria... Exatamente, não me resolver com o Vini. Tipo, a gente só deu um tempo, porque eu queria ele curtir, eu queria que ele distraísse a cabeça dele, porque ele queria ir pra Sorocaba, entendeu? Só que, tipo, eu não conversei com o Vini ainda. É, tá indo de nervoso. Tá indo de nervoso, cara. Mas... Não, mas, ó, calma. Deixa eu assimilar tudo. Tá, mas e como que você tá com isso? Tipo, você falou, ah, eu fiz isso pensando nele, pra ele curtir e tal, e você? Você fica aqui na bosta. Ele tá lá festando, viajou com os amigos, tá maior, né, não vou nem falar, e aí você aqui, desse jeito. Ah, mas, tipo assim, eu pensei que eu ia estar muito mais pior. Eu não tô tanto. Porque eu espero que ele fale assim, ah, não, você é o amor da minha vida. Se isso não acontecer, eu vou ficar muito mal, aí eu vou chorar. Mas eu queria que ele curtisse, porque ele já tava falando pra mim que ele queria ir nesse negócio, que tava com medo, de eu brigar mais com ele. Então eu falei, mano, só, só, só sai. Se você realmente me amar, ele vai voltar. Sabe aquela frase, ela é muito romântica. Como que é? A frase é, se ela errar realmente, ele vai voltar. Ele vai voltar, é. Tá, e não pode segurar, não pode prender a pessoa. Não, eu achei, tipo, legal essa questão. Ai, que nervosa. A boca tá secando de nervoso. Eu achei, tipo, essa questão, assim, legal da sua parte. De você falar, ai, fica, né, então curte e tal, não pensa em mim. Só que você tem que pensar um pouco em você também, e você tem que pensar que vocês não se resolveram, não conversaram. Você já chegou mandando esse áudio, eu acho, tipo, errado. Foi meio paia. Eu acho que a gente tinha conversado antes. Eu pensei nisso, entendeu? Eu pensei, tipo, será que eu falo ou não falo? Tipo, manda esse áudio pra ele. Só que eu falei, mano, vamos andar e vamos ver no que vai dar. Porque é uma coisa que eu tava sentindo, tipo, a gente não tava na mesma sintonia. Então eu falei, mano, provavelmente ele pode viajar sozinho, ele não pode me contar. Aí eu falei, mano, é melhor a gente cortar um pouquinho. Ele curtiu, entendeu? Entendi. Aí eu não sei se eu fiz o bem, se eu fiz o mal, se eu fiz o certo, se eu fiz o errado. Eu tô perdida. Mas agora já foi, agora já tá feito, agora com ele, entendeu? Tá, mas eu acho, então, quando que ele volta, você sabe? Meu, ele não falou. Eu perguntei, tipo, perguntei, onde ontem pra ele? Falei, meu, que dia que você volta, tudo, né? Como que tá as coisas aí? Ele falou, ah, não sei. A gente tá vendo que dia que volta, porque ele fala, ah, vou voltar hoje. Aí vai deixando pra outro dia, entendeu? É uma coisa muito maluca. Então, daí vai adiando. Vai adiando, vai adiando. Só adiando. Tá. Ah, já que você deu esse tempo, você não pode cobrar dele voltar. Porque você deu esse tempo justamente pra ele ir, ficar tranquilo lá. Certo? Certo. Então, eu acho que você tem que mandar uma mensagem pra ele, ou um áudio, sei lá, falando assim, meu, quando você voltar, a gente tem que se encontrar pra conversar e ver como vai ficar essa história. E eu mandar mensagem pra ele? Eu acho. Porque vocês não conversaram pessoalmente, aí você já mandou esse áudio pedindo um tempo, aí você não sabe nem quando que ele vai voltar e fica uma coisa solta, indefinida, uma bagunça, eu acho que tinha que se resolver. Tá. Eu vou ter que ligar pra ele e mandar áudio. Eu prefiro mandar áudio, não quero ligar pra ele não, eu tô com muita vergonha. Não, tá. É que assim, eu fico... Eu fico meio com receio, né? É, com receio, exatamente. Mas, tipo, manda um áudio então. Fala, meu, ó, curte aí e tal, não tô te apressando, mas quando você voltar, vamos sentar e conversar, quero saber como foi a sua viagem, se foi legal, tipo, numa boa, assim, tranquilo, sabe? Sem tretas, pelo amor de Deus, chega de tretas. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, vou deixar. O que que você acha? Tá, eu posso fazer isso, cadê o meu celular? Eu vou mandar isso. Me ajuda, né? Porque... Ah, me ajuda, hein? Aqui, ó. Eu queria mandar um áudio bem romântico, assim, não sei. Eu não queria ser muito melócio também, não. Eu queria ser, tipo, bem firme, sabe? Ai, cadê ele? Nossa, se a gente não se fala faz muito tempo. Tá, procura ele aí. Aí você fala assim, oi, Vinícius, tudo bem? Queria saber como que tá a viagem, se tá legal e tal. Espero que você esteja gostando, aproveitando. Queria saber quando que você volta, mais ou menos, pra gente poder se encontrar, conversar, tipo, uma coisa assim, tranquila. Eu acho que... Meu, eu até mandei uma foto pra ele chorando, cara. Ah, pronto. Olha isso. Mano, olha isso, cara. Tem outra aqui. Mas, enfim, eu vou mandar um áudio pra ele, vou explicar mais ou menos tudo que tá acontecendo. Então eu falo que eu tô com... Primeiro eu pergunto como que tá a viagem dele, se tá legal. Porque, afinal, você mandou esse áudio pra ele curtir a viagem. Então, nada mais justo que você saber se ele tá gostando. Manda esse áudio perguntando, tá gostando da viagem, como tá, tudo bem? Aí você fala. Quer falar que eu tô com saudade ou não? Ah, vou falar, né? É porque eu tô, cara. Tá, então fala. Manda pergunta da viagem, fala que você tá com saudade. Fala assim, ah, onde que você vem? Eu acho que a gente podia marcar de conversar e tal. Oi, Vini, tudo bem? Então, queria saber como que tá a viagem aí pra você, tá curtindo bastante. E... E quando você voltar, eu queria saber se a gente podia conversar, tudo. Porque eu tô com saudade de você, tudo. E a gente precisa muito conversar pessoalmente. Então, me avisa quando você voltar de viagem. E pra gente conversar, tudo. E depois me fala como foi, como tá sendo aí, tá bom? Porque eu vi que você foi no show do Manto Becara. Que legal, mano. Juro, top demais. Foi, 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 foi. Não, achei perfeito. Principalmente o final. Tipo, ah, eu vi que você foi no show e tal. Legal, fiquei feliz por você. Ai, meu Deus. Tá, tá bom. Ai, já enviou já. Ai, meu Deus. Já chegou. Meu Deus. Tá. Enfim, gente. Eu vou esperar o Vini me responder. Mas eu acho que... Dodô, você já tá sabendo de tudo? É. Agora eu não quero mais ficar sabendo de nada pela internet. Então você vai ver só. Tá bom. Tá, eu vou te contar tudo, tá bom? Pode ficar tranquila. Mas é isso. Obrigada por ter vindo aqui, tá, Dodô? Por ter me ouvido e tudo. Ai, mas enfim, gente. Espero que dá tudo certo entre mim e o Vini. Porque eu gosto muito, muito dele. O Vini foi a pessoa que eu mais gostei do mundo. Mas, enfim, gente. Vai dar tudo certo. Eu tô colocando a minha mão lá em cima. Porque Deus vai me ajudar nisso. Porque eu tô muito confusa, gente. Isso me dá muita ansiedade. Isso dá muito nervoso pra mim. Mas vai dar tudo certo, tá bom? Eu tô colocando a minha mão.